Olá pessoal, sou o professor Mário Lima, do canal Intermate e também do, lá no Facebook, Matemática CNPK, tá? Sem fronteiras. Aqui ó, tá na aba. Alô? Pessoal, eu apresento a vocês um sistema aqui bastante legal, um sistema com uma estratégia interessante de resolver, tá? Você tem duas equações e esse sistema é um sistema de terceiro grau. Essa equação, uma equação de terceiro grau, essa também é uma equação de terceiro grau. Então as duas equações são de terceiro grau. Bom, é lógico que a gente tem diversas maneiras para resolver esse problema, né? Temos diversas formas. Uma forma bastante interessante é você repetir a primeira equação, tá? Repetir a primeira equação e multiplicar a segunda equação por três. Você vai dizer assim, pô Mário, mas por que multiplicar essa equação por três? Bom, aí é porque eu já sei, né? Deveria saber que eu tenho um produto notável. Quando você tem x mais y³, que é o cubo de uma soma, a gente sabe que, como se desenvolve isso? Cubo do primeiro, mais três vezes o quadrado do primeiro pelo segundo, mais três vezes o primeiro pelo quadrado do segundo, mais o cubo do segundo. Ou, se você preferir, tem vídeos aí, lá no meu canal, no nosso canal, que mostra o triângulo de Pascal, que dá os coeficientes. Tá? Então é por isso que eu primeiro multipliquei por três. Aliás, tem um erro, né? Quando eu multiplico por três vai dar menos dezoito. E aí, eu vou somar essas duas equações. Mas, quando eu somo essas duas equações, é exatamente aí que vai surgir o cubo de uma soma. Eu vou ter x mais y elevado ao cubo, igual a 1. Tá? Se x mais y³ é 1, x mais y vale 1. A raiz cúbica é de 1. Aliás, gente, sobre isso também é bom lembrar o seguinte, eu ainda vou voltar a falar sobre isso em outro vídeo. Tem muita gente perguntando lá, muitos assinantes, sobre um vídeo que eu fiz sobre números complexos. Quando você tem, tá? Por exemplo, x mais y³ igual a 1, quando você diz que x mais 1 vale 1, você está dando apenas o valor real. Apenas o valor real. Mas como está elevado aqui a 3, é porque na verdade você tem três valores. As raízes cúbicas no campo dos complexos, quando você sai do erraz, são três valores. dois. Certo? É porque aqui a gente está resolvendo em R, nos reais. Tá? Então seria uma raiz real, seria 1 e teria mais outras duas complexas. Eu vou voltar a falar nisso num vídeo posteriormente. Tá? Porque teve muita gente com dúvida nisso. Então x mais y igual a 1, já melhora muito o meu problema, né? Por que que melhora muito o meu problema? Repara, aqui eu posso colocar x, y na evidência, nessa segunda equação. Colocando x, y na evidência, eu vou ter x mais y. Isso é igual a menos 6. Percebeu? Como a gente sabe que x mais y é 1, então eu vou substituir aqui, ó. E aí eu vou ter o produto sendo menos 6. Hã? Produto menos 6. Olha, minha gente, então... Esse sistema, ele apresenta duas soluções. Soma 1, produto menos 6, eu posso ter x igual a 3, e y igual a menos 2. Hã? Como eu posso ter o contrário, né? Como eu posso ter o contrário, x igual a menos 2, e y igual a quem? Igual a 3. Hã? Nós temos aí as duas soluções do sistema. Agora, voltando aqui no que eu falei, eu não gostaria de misturar. É um problema, Alain, onde é no números complexos. Quando eu digo que z6 é 1, tá? Aqui, na verdade, eu tenho 6 raízes. Isso é uma equação de sexto grau. Então, ela, no conjunto dos complexos, ela vai ter 6 raízes. Duas delas são reais. que são fáceis de a gente ver. É o menos 1 e o mais 1. Ambos elevados a 6 vai dar 1. As outras 4 raízes, elas são complexas. E as raízes complexas, elas acontecem aos pares. Elas acontecem aos pares. Você vai ter sempre uma sendo o conjugado da outra. Tá bom? Gente, eu espero que vocês tenham entendido. Aqui eu vou voltar no futuro a fazer um vídeo. Falar sobre isso novamente. Tá bom? Um grande abraço. Até a próxima. Tchau.